A polícia de São Paulo descobriu um túnel e prendeu uma quadrilha que iria roubar um bilhão de reais de uma agência do Banco do Brasil. O líder do grupo é suspeito de participar de outros grandes assaltos. Hoje, equipes da polícia vasculharam as redes subterrâneas próximas à unidade de distribuição do Banco do Brasil para tentar descobrir onde o túnel cavado pelos criminosos já teria chegado. Segundo a polícia, a estrutura foi muito bem construída, ao lado da rede de águas pluviais. Os policiais do DEIQ vinham monitorando a quadrilha há cerca de três meses e chegaram nesta casa, na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo. Aqui, encontraram o túnel que levaria ao cofre principal do banco. O prédio fica a 500 metros da residência. No imóvel que foi alugado pelos criminosos por dois mil reais por mês, havia muita comida, além de ferramentas e equipamentos usados para retirar a terra e fazer o túnel. A escavação começou em um dos quartos aqui da casa e a estrutura do túnel é surpreendente. Ele está todo escorado com madeira e também com barras de ferro e tem até iluminação. Os bandidos já estavam também instalando trilhos para poder tirar o dinheiro. E, segundo a polícia, o assalto poderia ocorrer já no fim de semana. Lá fica uma parte do depósito compulsório dos bancos, então fica uma quantia muito grande de dinheiro. A gente procurou o pessoal do banco. O pessoal do banco falou, não, lá não tem como que isso ocorra. A gente pediu uma vistoria e eles detectaram uma rachadura num dos cofres, que a gente seria, eu acho, o cofre que seria o alvo da quadrilha. 16 pessoas foram presas, como mostram essas imagens feitas pela polícia. 14 já têm passagem. Os homens estavam em outro local na Zona Norte, usado para fabricar as ferramentas. A quadrilha teria gasto cerca de 4 milhões de reais para preparar o assalto. Entre os presos está Alceu Céu Gomes Nogueira, de 35 anos, considerado um dos líderes do grupo. Ele teria participado de outros furtos, como o assalto ao Banco Central em Fortaleza, em 2005, quando 164 milhões de reais foram levados pelos criminosos. Há indícios de que ele também tenha participado do assalto a uma agência do Itaú na Avenida Paulista. A ação dos criminosos durou cerca de 10 horas e o caso só veio à tona oito dias depois. Mais de 150 cofres de clientes foram revirados. Os assaltantes levaram uma grande quantia em dinheiro e joias. De acordo com o delegado Fábio Pinheiro Lopes, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, Alceu foi também um dos idealizadores do roubo à transportadora de valores Prossegur, em Cidade del Leste, no Paraguai, no primeiro semestre deste ano. Quase 12 milhões de dólares, cerca de 37 milhões de reais, foram roubados. Na época, parte do valor chegou a ser recuperada. A polícia ainda investiga uma possível ligação do grupo com o PCC. Segundo os investigadores, a quadrilha pretendia levar cerca de um bilhão de reais do Banco do Brasil, o que, de acordo com o DEIC, seria o maior assalto do mundo. Que ousadia, hein? Os presos foram ouvidos agora à tarde em audiência de custódia no Fórum da Barra Funda. A decisão foi pela manutenção da prisão preventiva dos 16 acusados. Obrigado.